E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, uma lamentável notícia, né? Onde todos ficaram aí sabendo desse triste comunicado, onde uma cantora muito famosa, Valquíria Santos, o filho dela é achado morto e lamentável notícia é apresentada ao público. Vejam só, Lucas, que é filho da Valquíria Santos, está vivendo uma verdadeira tragédia familiar. Aos 16 anos de idade, o filho Lucas, da cantora de forró, foi encontrado morto em casa, com suspeita de suicídio. Ele, que foi chacota por um vídeo apresentado na internet, não aguentou a pressão e acabou cometendo esse grave. Pois é, e acabou se matando, né? Vejam só, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na web, tá bom? E traremos mais novidade em breve. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!